Fala, galera! Estamos entrando agora no nosso último bloco, falando a respeito de princípios. Nas duas primeiras aulas, trabalhamos os princípios explícitos, os princípios constitucionais. Agora, nós vamos trabalhar os princípios implícitos, ok? Foi? Eu já expliquei pra vocês que os princípios implícitos, eles podem tanto estar presentes no texto de legislação infraconstitucional, mesmo que esteja legando como princípios, por quê? Em comparação com a Constituição Federal, tudo deriva dela, então eles são implícitos, tá bom? Mas a gente sabe e tem que tomar um cuidado porque já caiu em concurso público. Perguntando, por exemplo, os princípios que estão lá no artigo 2º da Lei 9784, e lá tem o rol de princípios, e cobrou como princípio explícito, mas era explícito e infraconstitucional, tá bom? É só ter esse cuidadozinho, tá? Vamos adiante aqui contigo, Geraldo. Vamos lá. Dentro dos princípios implícitos, vamos lá. Supremacia do interesse público sobre o privado. O que é isso? A gente sabe que esse é a viga mestra da administração pública, tá? Pode até anotar aqui, ó. Viga mestra. Tá? Por que viga mestra? Porque é com base... Cara, a voz tá sumindo. É com base nesse princípio... É com base nesse princípio... Que a administração pública, ela vai se sobrepor aos interesses do particular. No caso de uma desapropriação, no caso de uma requisição administrativa. É com base nesse princípio que ela consegue, que ela vai aplicar esses institutos, tá? Aqui, ó. Fundamenta as prerrogativas da administração presente de forma direta nas relações jurídicas verticais e de forma indireta nas relações... Aqui, ó. Indireta nas atividades meio. E quando esta atua como agente econômico. Por exemplo, nas relações verticais. Eu, a administração pública, supremacia do interesse público sobre o privado. Como assim, Geraldo? É o velho e famoso desenho da balancinha. Eu tenho uma balança. De um lado, eu tenho a administração pública. De outro lado, eu tenho quem? Os particulares. É com base na supremacia do interesse público sobre o privado que a administração pública vai se sobrepor ao particular. Coloca ela em posição de destaque. Porque ela está atuando em nome de toda a coletividade. Ainda que esteja indo contrário ao meu direito ou de um seleto grupo. Entendeu? Foi? Vamos lá. Continuando com vocês. Indisponibilidade do interesse público. O que é isso? O administrador público, o agente público, ele não pode dispor dos bens da administração como se dele fosse. Ele não pode. Ah, vou usar o carro da administração, a viatura. Eu vou usar o combustível. Eu vou usar o computador. Eu não posso fazer isso. O interesse da administração como se fosse meu. Eu sou um mero representante do interesse do Estado. E o Estado vai visar o interesse de quem? Da coletividade. Fundamento às restrições. Ligado ao princípio da legalidade. Também implica o que os agentes não podem deixar de exercitar. As prerrogativas. Ou seja, eu não vou deixar de exercitar as prerrogativas. Mas não vou fazê-las visando o meu interesse próprio. Beleza? Ela está presente de forma direta em toda e qualquer atividade administrativa. Toda e qualquer atividade administrativa. Os interesses públicos, eles são indisponíveis. Perfeito? Foi? Quais são os interesses públicos que você conhece? A gente sabe que a doutrina traz uma subdivisão entre interesses primários e secundários. Quais são os primários? Aqui, ó. Interesses diretos do povo. Esses são os interesses públicos primários. E o interesse público secundário? Aqui, ó. Interesse do Estado de caráter patrimonial. Aumentar receita. Ou diminuir gastos. Beleza? E os atos internos de gestão administrativa. Só para você entender. Primário. Eu vou atender o interesse do povo. Da coletividade. Secundário. É o Estado pensando como empresa. Por exemplo. Como eu vou fazer para aumentar a minha receita? Como eu vou fazer para poder diminuir os meus gastos? Está vendo? Que isso daí, ainda que seja interesse público, não é o interesse primário do povo. É o Estado pensando em melhorar. Atender o princípio da eficiência para que, de fato, ele possa prestar melhor um serviço público. Entendeu? O interesse público secundário, ele só é legítimo quando não é contrário ao interesse público primário. Ou seja, interesse público primário. A administração pública, ela tem que prestar o serviço público de saúde. Show de bola. Aí, o administrador público corta a verba da saúde para poder o quê? Ter mais dinheiro em caixa. Espera aí. Ele está indo de encontro ao interesse público primário. E aí, ele passa a não ser legítimo. Entendeu? Presunção de legitimidade. Galera, o que é essa presunção de legitimidade? Quando você for estudar atos administrativos, você vai... Eu vou te explicar isso daqui como um atributo do ato administrativo. Uma qualidade do ato administrativo. O que é essa presunção de legitimidade? Eu tenho a presunção de legalidade, a presunção de verdade. Que aquele ato, ele é legítimo. Ele está de acordo com a lei e com o direito. Ele está obedecendo as normas legais, os princípios administrativos. Perfeito? Pensa, quando eu falo para você assim, se eu chegar para o juiz e falar assim, olha, o Joãozinho que está aí em casa me deve um dinheiro. Eu tenho que falar para o juiz, eu tenho que provar para o juiz que o que eu falo é verdade. Já pensou se toda vez que a administração pública tivesse que atuar, ela tivesse que comprovar que o que ela está falando é verdade? Olha que complicado seria. Olha quão moroso, burocrático, procrastinado seria essa atuação. Então, a gente percebe que a administração tem essa presunção de legitimidade. Por quê? Aqui, presunção da verdade e da legalidade dos atos administrativos. Ou seja, quando a administração atua, eu presumo que ela está de acordo com a lei. Só que essa presunção não é absoluta. É uma presunção relativa. Ok? Como assim relativa? Exemplo, você chegou lá, uma multa para você pagar do seu carro. Você, caramba, mas eu nem estava lá nesse dia. Até então, recebeu a multa pela presunção de legalidade. Correto? Mas você pode recorrer? Pode. Porque aquela presunção não é absoluta. Ela é relativa. Ela admite prova em contrário. Você vai falar assim, olha, primeiro, que a placa do carro que está aí nem é... A placa é a do meu carro. Mas não é o mesmo modelo que o meu carro. Isso acontece direto com placa colonada. Enfim. Você vai lá e recorre. Aqui, ó. A presunção é relativa. Eu vou inverter o ônus da prova. Como funciona? O ônus, ele compete a quem alega. Se eu falo, você me deve um dinheiro, eu tenho que provar que você me deve. E não você provar que não me deve. Perfeito? Só que a partir do momento que a administração pública, ela afirma algo, ela pratica um determinado ato, tem uma disposição, eu presumo que ela é verdadeira. Só que a presunção, ela não é absoluta. Ela é relativa. Ela é chamada de presunção juris tantum. Ou seja, relativa. Ela admite prova em contrário. Ela é relativa. E tem uma inversão no ônus da prova. Então, a administração pública mandou a multa para a minha casa. Aí estava lá. Qual é o carro? Você foi multado com uma BMW preta modelo 2017. Só que está lá num Fiat Uno a placa. Eu vou pegar, vou anexar a cópia do documento do meu veículo e vou falar, olha, não se trata do meu veículo. Por quê? Eu estou lá, eu estou produzindo a prova em contrário. Ainda que seja ela que está imputando aquilo ali a mim. Estamos juntos, estamos entendendo direitinho. Perfeito? Então, a presunção ela é absoluta? Não, ela é relativa. Ela é juris tantum. Um juris tantum ela admite prova em contrário. E essa prova em contrário vai ter uma inversão do ônus da prova. Estamos juntos? Perfeito? Motivação. Gente, vocês vão aprender mais à frente comigo os elementos do ato administrativo. Um dos elementos é chamado motivo. E muita gente confunde isso em prova. O examinador cobra isso em prova. A gente sabe que ele coloca isso. E ele vai fazer você confundir motivo com motivação. Cuidado. O que que é a motivação? É um princípio implícito. É quando eu vou indicar os pressupostos de fato e de direito do ato administrativo. Vamos lá. É só uma prévia porque a gente massifica isso lá na aula de atos, tá? Quais são os elementos do ato? Ó, elementos ou requisitos do ato? Quais são? A gente sabe que é o elemento forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Isso eu vou ter uma aula só disso com vocês, tá? Forma é o meio, é o modo, é o mecanismo pelo qual se exterioriza o ato. Finalidade, interesse público, competência determinada em lei, objeto, ato propriamente dito, efeito jurídico provocado por ele. e o motivo. O motivo, o motivo, ele é a junção dos pressupostos, elementos de fato, os acontecimentos no mundo fático, mais a previsão legal, os pressupostos de direito. Quando eu tenho essa soma dos pressupostos de fato, mais os pressupostos de direito, eu tenho motivo. Até aí, beleza. Agora, quando eu dou publicidade ao motivo, quando eu exteriorizo ele, ou seja, quando eu dou publicidade ao motivo, dando publicidade ao motivo, eu tenho o que? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada, mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará, eu conheço, lá no Pará, todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então, aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos que terão as maiores chances de ser aprovado. e nós, claro, aqui da LAConcurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado, essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018, super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital, gente, seis meses de acesso, durante esse período vai ter direito a todas as atualizações, se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês acessem o nosso site, laconcurso.com.br, essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, seis meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau, tchau.